Música 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 Tá ligando o feijão verde irmão? 8 reais Valeu meu filho Música 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 Olha aí pessoal, caranguejo aqui ó, aqui é o caranguejo Viu? Tá de quanto a corda aí irmão? Dez e dezoito Música Olha aí pessoal Música Música E esse aqui é o Goiamu, meu amigo, é? É o Caranguejo É o Caranguejo Sá, é? Caranguejo Sá, tá de quanto? Esse tá de 15 15 reais, é graúdo, né? Graúdo, olha a pata do danado aqui, ó Graúdo É na feira de Panamirim, pessoal Olha aí Olha aí, pessoal Feira livre de Panamirim Os capéras estão aqui pra vocês, viu? Eita, tá bonito aí os caranguejos, viu? Goiamu não tem não, Goiamu, né? E meu amigo Galego, como é que tá você, meu querido? Olha, os capéras, atum tá difícil, meu rei Quatro férias que não tem atum, não tá muito difícil Atum tá difícil? Difícil, mas a calistia tá grande Só bonito, né? Aí é bonito Bonito aqui Bonito e atum, só tem 31 quilos de atum pra vender só Só, no instante vai vender, se Deus quiser Tá de quanto? Um bonito é 10 reais Já era novo é 10, um bonito era 12, agora é 15 Show Tá faltando lá Esse daí é bonito, é? Aqui é o atum É o atum, o bicho é bonito Mas o atum é bonito, viu? O atum é bonito É Isso aqui é descarregado Primeira, primeira sem segunda, viu? Obrigado aí, ô, biscapé Que Deus te abençoe sempre, viu? Valeu, Vigão Valeu, meu querido Olha aí, olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Eita, cajarana aqui, apinha Tem de tudo aqui, olha ali, ali é o pré-á, viu? O pré-á, pessoal Aqui tem de tudo na feira livre, pessoal Se você procurar, você encontra Olha aí, olha aí, o camarão aí, ó Tá movimentado o negócio Bora lá Diretamente da Fazenda Mulambo Fazenda Mulambo É Ibu, é Ibu, o Pinho E veja o Pinho Tô vendo, tô vendo, o que mais? O Mocó É o Mocó, é o Mocó, é? São como quem conhece, ó Serve até para remédio É bom Caju do Ceará Feijão Verde, Tangará Tangará o Feijão Verde Pinha Mel Embu do Sertão Essa coisa boa, biscapé Chega pra cá, meu senhor Hoje é cedo Procura aqui na frente do Panamirim Fazenda Mulambo Representando Tangará Eita, coisa boa Olha aí os peixes aí, pessoal Olha os peixes aí, ó Se o cabra come o peixe Já leva o corpo rapadinho na hora Olha pessoal Fazer o pirão Fazer o negócio aqui é arrochado É coisa boa e barata Eita, coisa boa Diga aí, meu querido Como é que tá você? Cheguei Eu cheguei hoje por trás aqui, ó Eu cheguei hoje por aqui, viu? É, vou por aí Eita, pessoal, olha aí Buscapé resistendo tudo aí Buscapé resistendo tudo pra vocês aí Olha Olha aí o camarada Olha o filézinho dele aqui Olha o filézinho, ó Olha aí, ó Eita, cabra Cabra é bom aí, ó Só o filé Tá de quanto? Tá de quanto? R$17,00 R$17,00, olha aí Só o filé, viu pessoal Eita, filha de peixe aqui em Panamia E o negócio mudou, hein O negócio mudou O negócio tá na primeira Meu filho, aquele abraço, viu? Ó pessoal, vou entrar aqui no meio da feira O negócio aqui tá movimentado, viu? Eita, essa feira de Parnamirim é boa É animada E Buscapé sempre mostrando pra vocês, viu pessoal? Olha aí, ó E aí São Flávio Bom dia, bom dia, bom dia Opa, meu querido Como é que está você, rapaz? Aqui é fria É, ao vivo Amém, meu irmão Fiquei feliz de chegar, você está vendendo aí os seus clientes Que Deus continue te abençoando Obrigado, meu amigo Amém É, não, a máscara já era Eita, pessoal, aqui a favinha, ó Vamos lá E aí, meu irmão Como é que está você, rapaz? Você tem o que aí para oferecer hoje? Abacaxi Abacaxi? Está fazendo um chapéu Está fazendo um chapéu, é? É Esse é desenrolado mesmo Esse é feirante de qualidade Desenrola até o... Eu quero ver ele fazendo esse chapéu, viu? Modo sol Olha, titia Vou fazer o meu chapéu para aparecer no canal, busca perto É, faça aí Está de quanto, abacaxi? Três por cinco Três por cinco Ó, ele está fazendo um chapéu aí, ó Ele está fazendo um chapéu, pessoal Esse é desenrolado, viu? É aqui na feira livre de Parnamirim, no Rio Grande do Norte Banana aí, ó Estava... Olha aí o chapéu Eita, rapaz É desenrolado esse, viu? Olha aí, ó Eita, cababão Deixa o pessoal chegar O pessoal da equipe está vindo atrás Vai comprando aí, busca pé registrando Olha Essa é a feira livre, pessoal De Parnamirim, no Rio Grande do Norte Me dê um pedacinho para me experimentar aí Eita, meu amigo Olha aí É na hora, pessoal É igual caldo de cana, meu amigo Menina Olha aí Cinco reais Vamos lá, pessoal Ô, delícia Chega, meu Pode provar aqui, ó Tem que ver de provar É A promoção é só na boca do abestalhado Três, abacaxi e versículo Só quem tem sou eu hoje Bem docinha, meu amigo Três, abacaxi e versículo Bem docinha Três, abacaxi e versículo É boa? Que mergulhinho Bem docinha, né? É É É o canal Canal Busca Pé, viu Resistindo tudo aí Olha a goma aí, pessoal A goma de tapioca aí, ó É na hora aqui, viu Show de bola Eita, que abacaxi bonita, viu, pessoal Eu vou encontrar aqui uma figura agora Na feira sempre tem as figuras, né, pessoal Que Busca Pé Sempre registra aí Olha pessoal, eu vou chegando aqui já perto das figuras As figuras que sempre estão aparecendo aí no canal Busca Pé, viu Olha aí, ó Ó, ele lá, ele lá, quer ver? E aí, rapaz E aí, amigo Prazer Como é que tá você? Tá bom demais Melhor que ter esse estrago Hoje tá espiado Hoje tá bom, tá? Tá bom Tá vendendo muito Vem de quando aparece um Vem de quando aparece um, hein É, amigo, tá pensando em alguém, amigo? Vem de quando aparece um Ainda tá vendendo e levando pra ela O meu sonho é pegar É, né Quero chegar em cada cedo Hoje tá chovendo, hoje é fácil Hoje é fácil Deus te abençoe, meu querido Pega no ponto Vem de quando a casa dele É Não é dois, três e cinco Essa é a feira livre de Panamerim Dia dois do quatro De dois mil e vinte e dois Busca Pé aqui com exclusividade, viu Rochada Rochada aqui, pessoal É a rochada aqui É a feira do Panamerim É a feira livre de Panamerim Dois reais, senhor Dois reais, senhor Dois Portão é um real, pode escolher Dois reais, senhor Obrigado. Tem o que aí? O que está anotado aí para mim? Tem o que? Tem. Eita, pessoal. Essa feira de Parnamirim é arrochada demais. Aqui é os temperos, viu, pessoal? Show de bola, os temperinhos aqui, ó. Show! Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo aí, se o Papai do Céu permitir. Fiquem todos com Deus. Se gostar do conteúdo aí, deixe seu like, compartilhe, curta aí, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Tchau, até o próximo.